Qual a importância do filme na minha vida? É de extrema importância. Foi um dos meus maiores trabalhos, com certeza. E hoje estou aqui para fazer um resumo. É explicar um pouco o que acontece durante todos esses quatro filmes que já tiveram desde 2002, né? Um vírus é espalhado, começamos assim o filme. E as pessoas tentam, no caso, sair de lá força porque estão em pânico. Aconteceu alguma coisa e até então a gente não sabe. Talvez algum sistema de segurança, porque não é explicado. no início do filme e de repente todos começam a ser aprisionados lá dentro. Então chegamos àquela cena que é tão icônica para todos nós que é aquela cena do elevador. E depois dessa cena a gente passa por uma nova que eu acordo pelada, né, sem roupa e com minha memória totalmente apagada. Quem já é um pouco mais velho e entende de filmes ou assiste a Sessão da Tarde, pelo menos, percebe que não é minha primeira cena de nudez, né? Porque eu já tinha protagonizado uma personagem muito importante naquele filme, O Quinto Elemento. Então ficar pelada pra mim já não era uma coisa misteriosa. Mesmo naquele clima de não ser quem sou nem onde estou, eu peguei um vestidinho vermelho no meu armário e uma bota e meu cabelo solto de prancha. Agora você imagina uma mulher sem memória e toda desprotegida e de repente invadida em a mansão. Eu pensei que fosse até a PM. E eu lembro que um homem chegou pra mim e falou tais palavras serenas. Vamos entrar na colmeia. Mas como assim entra na colmeia? A gente não tem roupa de proteção e as abelhas vão ferroar gente, garoto. E de repente eu vi um homem deitado e aí eu tive vários flash na memória que aquele homem era meu marido. Como assim, meu marido? Toma. Não, olha, eu soube. O sabor, Caste. Tá frio aqui dentro. E quando eu toquei a modelo, eu lembrei de algumas cenas. Fode! Fode, caramba! Eu fiquei com um pouco de vergonha, claro, né? Afinal, nossa... Aí eu perguntei pra ele. Você se lembra de alguma coisa? Antes disso? Não. E você? Nada. E os seguranças entraram em um corredor que tinha um laser. E é uma cena bastante icônica porque até hoje eles tentam recriar em filmes também, né? Abaixa! Abaixa! Doutora Patrícia? Patrícia! Droga! E o outro guarda tinha que passar por lá, mas ele estava com muito medo, então foi lá dar um apoio moral. E para tomarmos conta do lugar e poder dominar tudo, tínhamos que tomar conta do controle. E quem estava controlando tudo era um sistema artificial chamado Rainha Vermelha. E eu lembro de coisas que ela disse. Me desativar resultaria na perda de energia central. Todos vocês vão morrer aqui. Eu, logicamente, não estava pronta para morrer. Afinal, só Lana Del Rey está e anseia por isso. Porém, tipo assim, aquele vírus que foi espalhado, ele não matava as pessoas. Ele fazia com que as pessoas não morressem. Era uma coisa... uma coisa de louco como se fossem zumbis. Eu comecei a criar um laço com aquelas pessoas, né? Gostar delas, só que foram morrendo uma de cada vez e eu não podia fazer nada. Então eu descobri que o meu marido, sim, o meu marido é que tinha feito aquilo que tinha espalhado aquele vírus e ele queria que eu fugisse de lá com ele, mas eu não fui. Eu já estou com saudade. Não, eu não me sinto orgulhosa de dizer isso que eu vou dizer para vocês, mas na hora que ele fugiu lá para fora, que ele pegou a vacina e tinha lá fora um pirangotauro Rex que pegou ele e escalafroujou todo. Ah, eu adorei aquela cena chega do replay, mas tipo assim, uma das agentes estava infectada e infelizmente foi uma perca irreparável porque todos gostam daquela mulher, daquela personagem, né? Apesar de que a atriz só faz filme e que ela faz papel de gente ruim e ela tem uma cara de bicho do cão aquela mulher, mas deu certo. Ah, e como não tinha jeito, eu pedi com educação para ele abrir a porta. Abre a porta! Agora! Então, nós matamos o pirangotauro Rex e depois dessa cena várias pessoas com roupa de proteção eles pegam a gente à força e levam o Matt de mim. Ah, eu não falei ainda o Matt, é um gatinho, gente. Ai, gente. Ele é tipo o meu crush. Para quem é fã da série sabe que eu começo a série nua e termino ela pelada. Então, vamos para a última parte do filme onde eu acordo totalmente calma em uma sala e fico bem, né? Tá bom, nem tão bem quanto eu me lembrava, né? Mas, tipo assim, aí eu vou para uma porta e abro ela com uma agulha. Uma agulha que eu tiro de mim porque, tipo assim, uma porta com segurança máxima e uma pessoa vai tirar vai abrir com agulha. Não entendi isso até hoje. E vemos o maior absurdo do filme agora. Eles decidem reabrir a colmeia para ver o que tem dentro ao invés de esperar eu acordar para perguntar. Não, mas abrem lá. Abaixo de Raycon City. Então, todos aqueles indivíduos que estavam contaminados pelo T-Virus saem da colmeia e saem pela cidade destruindo tudo e Raycon City está tomada. E uma curiosidade para quem não sabe é que a personagem Alice interpretada por mim não existe no jogo. Ela só existe no filme. Então, tivemos várias ondas de ataques de haters porque eles não aceitavam que eu era mais importante do que a Jill Valentine que é uma personagem muito importante no jogo e isso fez com que tivesse uma onda grande de recalque. Então, a gente pode ver que tem uma grande onda de recalque porque eu salvo ela na igreja junto com outras pessoas, né? E a primeira coisa que ela me diz depois de ter salvado não foi uma obrigada. Foi um simples e singelo Quem você pensa que é? É, eu juro para vocês que minha intenção desde o início não foi ofuscar o brilho dela. Até porque ela tem pouco digamos pouco brilho, né? É muito fácil você ganhar o papel principal quando você dá seu shibio para o diretor, né? Porque tipo assim eu fiquei toda feliz vou me interpretar uma personagem maravilhosa do videogame uma coisa e aí quando eu fui gravar eu percebi que tinha outra mulher lá que porra é essa? quem é essa mulher que tá aqui? Quem é essa pessoa que eu não conheço? Não se finge de surda e de burra palhaça porque você você assistiu o primeiro filme e sabia que eu tava lá. Toda vez que você era destruída dilacerada chega a crescer meus olhos eu ficava emocionada de ver aquela cena de você toda acabada mas não a desgraça volta à vida toda hora eu acho que você deveria estar feliz porque se não fosse a chegada da Alice naquela igreja você não tinha sobrevivido nem aos 10 minutos de filme porque tava cheio de pirocossauro rex lá já parou pra observar que todo filme eles botam você como uma experiência algo que tem que ser mudado ou melhorado então isso pode ser que você tenha que melhorar como pessoa porque você não presta seu recalque bate em mim na minha beleza jovial e volta em forma de maldição pra você e sua família ai que susto eu pensei que foi a entrega da sua opinião que chegou aqui porque eu não lembro de ter pedido alguma coisa produção tira ela daqui produção leva discretamente então gente eu não sei se vocês lembram mas o Matt aquele gatinho o meu crush ele foi pego também junto comigo e fizeram várias experiências com nossos corpos e ele foi transformado em um bicho horrendo chamado Nemesis né na verdade eu não sei muito bem como foi transformada porque o filme não revela muito mas tipo assim ele ele virou uma máquina de combate e tentou me matar o que eu jurava que quem ia tentar me matar era de o Valentine no segundo filme mas foi ele que tentou me matar ameaça menina ameaça moderada e tem uma briga de arrancar a cor retada né gente e a proposta do segundo filme é a gente resgatar uma menina porque tipo assim a cidade vai ser toda destruída e o pai dela que é um cientista muito importante do projeto pega e diz pra gente que vai nos resgatar se a gente salvar a filha dele e é por isso que não pode ser protagonista porque dá close errado e mais uma vez lá estava eu que joguei uma bituca de cigarro pra poder fazer pegar fogo e salvei a menina né porque só tinha no quarto eu e a menina eu não vi mais ninguém ei ei eu também ficamos bem obrigada 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 minha rola bom quem importava estava bem e aí me obrigaram no final do filme a lutar contra o nêmesis até a morte vem viado vem toma aqui ai ui toma aqui não vai mais ter filho e para a surpresa de todos eu ganhei dele eu empurrei ele numa taboca que estava na parede e aí ele se arrebentou todo aconteceram várias coisas e aí de repente jogaram aquele míssel que destruiu toda a cidade mas conseguimos fugir e pra dar aquela surpresinha pros fãs no final depois da explosão uma rola vem rodando e quase mata a menina que nós fomos salvar então eu entrei na frente né então eu acordo dentro de um tubo de vidro como sempre pelada claro e quando eu acordo eu acordo diferente eu acordo com poderes psíquicos e aí chegamos ao final eu toda desenhadinha gostosinha e todos os meus amigos do segundo filme que sobreviveram vieram pra me resgatar e eu dou um close então este foi um resumo dos dois primeiros filmes da pentalogia ainda falta mais três porém eu vou fazer resumo dos próximos dois e o último vocês vão ver no cinema eu não tô fazendo merchan mas porque ninguém me paga mas eu estou aqui pra dizer que você tem que assistir porque o filme é babadíssimo em breve está a segunda parte vou deixar a imagem do meu dublador tentando falar Racon City pela primeira vez e espalham-se pela cidade destruindo tudo e Racon City está tomada